Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um provando comidas no ar E hoje a gente já vai para o nosso segundo vídeo do mês, do que? De Páscoa! Páscoa, gente, eu sei que Páscoa é abel, mas aqui os mercados já são cheios de ovos E a gente tá animadíssimo para provar, né? A gente já tem um vídeo aqui no ar, no canal, o link vai tá aqui embaixo E é isso, gente, vamos provar, mas antes de a gente provar, eu quero pedir para você deixar o seu like aqui embaixo É muito rápido, simples e fácil, tá bom? Se inscreva aqui no canal também Se você assistiu o último vídeo, você sabe que eu agradeci vocês, mas como a gente tem públicos diferentes, né? De um vídeo para o outro, eu quero muito agradecer aos meus inscritos, nossa primeira meta batida E a gente fica muito feliz que a gente faz aqui o nosso trabalho com muita honestidade, alegria Então, espero que a gente passe isso para vocês também, tá bom? Então, se você não é inscrito, já se inscreva e se junte a essa linda comunidade Sim! Né? Nossa, que... Corta! E também compartilhe esse conteúdo ou qualquer outro que tem aqui no canal que você goste Para outra pessoa que gostar de ovos, de chocolate, de guloseimas, de maquiagem Para assistir aqui o canal, tá bom, gente? E outro recadinho que eu vou deixar, se vocês escutarem o barulho, gente Que tá com o calor ligado, porque tá com muito calor aqui, então... Vamos ter que lidar com isso, gente Exatamente! Então, vamos lá! E falando em calor, o nosso primeiro ovo já vai ser um bexame Sim, porque ele foi bem afetado pelo calor e culpa nossa A gente é muito inteligente, a gente comprou os ovos, deixamos assim, uma mesa, um de bar de sol E... Não preciso nem explicar, né? Não sei como que ele tá dentro Vamos lá! Esse é o lançamento da Nestlé Sim! É o ovo surpresa, versão magia, tá? Todo de licorne, de cões, de nananinã Ele é um ovo de chocolate branco com... Morango Morango Morango! Muranguinho! E aí, ele tem brinquedinho dentro, eu acho Não sei o que tem dentro E ele tá com buraco aqui, gente Então, assim, a gente não sabe o que a gente vai encontrar quando a gente viu isso aqui A gente vai saber nesse instante, tá bom? Então, já volto Se eu voltar chorando, é porque o negócio foi grave É, gente Não foi tão ruim o que a gente pensava, tá? Mas também ele não tá Parece que ele levou um pequeno soco no rosto É, olha aqui pra vocês entenderem a situação, o que que aconteceu, né? Ele é lindo, mas... E ele... Alguém te falou, pedacinhos de morango De morango Vamos lá, será que a gente consegue abrir assim fácil? Eu espero, né? Vamos ver Abriu, ó Fácil, tá bem firme E vem um saquinho de confete, é isso? Hummm É, um saquinho de confete E mais o quê? É um joguinho online, é isso? Isso, tem o QR Code que você consegue acessar pra um jogo online A gente vai deixar aí na tela se o jogo é divertido ou não, tá? E a gente tem mentalidade própria de uma criança Então, se for divertido, a gente vai adorar E detalhe, gente, vou voltar mais firminho assim Porque a gente precisou deixar ele um pouquinho refrigerado Porque senão não tinha confissão, né? Ah, gente, com certeza Tô com dois ventiladores aqui Você acha que eu não vou... Que o ovo vai aguentar A gente precisou deixar ele refrigerando um pouquinho Porque, olha, ia tá pior do que tá agora Exatamente Ah, eu vou abrir isso aqui E já a gente já mostra já abertinho, tá? Gente, isso daqui é o resultado dos confetes do saquinho, tá? É isso, né? É isso, vamos comer Vamos ver o que nos aguarda Olha, gente, eu gostei Achei bem gostosinho Não é exagerado Não Não é enjoativo Não, um pouquinho Ah, mas é porque o ovo de pasta não tem jeito E é chocolate branco Chocolate branco é Sim Muito... É levemente enjoativo, assim Quem gosta muito de doce vai gostar, mas... Lembra um pouquinho, assim, de leve na squeak Sim Por conta do morango, é bem gostoso Achei... Achei diferente Exatamente É gostoso Parece bastante na squeak Quando você acabou mordendo e... Quando você mistura na boca Aí ele... Ele fica bom É Ele fica bem gostinho de na squeak mesmo O confete também é bem... É bem gostoso É É pequenininho, né? É pequenininho Bem confetinho, mas... Confete é marca, né? Confete é marca? Você quer averiguar isso aí? É... Aqueles negocinhos, né, gente? A M&M, confete, é isso aí É Que vida Mas é gostoso Ah, gente E outro ponto Que eu reclamei bastante no outro vídeo Mas eu vou só comentar nesse, tá? Eu juro que eu vou guardar as informações pra mim Esse ovo tem 240 gramas E ele custou 40 reais, tá? É um pouco decepcionante não ter um brinquedinho dentro, né? Um joguinho seu online Eu sei que a geração tá diferente Que se desse um brinquedinho, assim, de plastiquinho não ia gostar muito Mas, mesmo assim, né? Tipo... O QR Code É É a geração, né? Todo mundo conectado Realmente, né? Na nossa época era... Brinquedinhos, agora É Que a gente brincava uma vez Não brincava mais Tudo bem Mas... Pelo menos veio o chocolatinho dentro, né? É, verdade É um mínimo, assim Verdade Não posso reclamar Mas tá bom, gente É provado esse Esse é gostosinho Gostoso Sim, bem pra criança mesmo Legal Agora a gente vai pro Val Ai, gente Esse aqui é o Talento da Garoto Que, inclusive, é a versão do chocolate Esse é o lançamento desse ano deles Porque no final do ano passado Eles lançaram vários talentos com sabores diferentes Sim E é um desses aqui Que é o Caramelo Salgado Sim A gente provou aqui no canal Provamos vários talentos diferentes Sim Né? E esse aqui eles... Eles trouxeram com forma de ovo Vamos ver Porque o chocolate era maravilhoso É Ele foi te esperar pra mal O chocolate era muito gostoso Vamos ver esse aqui como que... E eu vou já falar do preço dele Esse aqui custou 40 e poucos também Mas esse tem... Quase 50 reais Acho que foi 47 por aí Esse tem 350 grãos Ele é um pouquinho maior Eu não... Eu acho que ele foi o que eu fiz dentro Tomara, né? Vamos ver o que vai dentro, gente Gente, olha que bem bonitão Ele é 50% de cacau, né? Isso E ó, dá pra ver os pedaços de caramelo salgado nele É, gente O silêncio ensurdecedor Mas tá bom, né? Assim, né? A gente fala, tá bom É O negócio que a gente esperaria mais, né? Mas hoje, de um jeito que estão as coisas A gente fala, tá bom É, veio aqui... Infelizmente a gente se conforma 4 quadradinhos pequenininhos Deve ter umas 20 gramas aqui Não tá escrito aí? Não tá escrito quantas gramas tem Mas tá bom, tá? Tá bom Tá bom, então vamos lá Ele é um ovo de 350 gramas, né? Que o Jo foi falar Não é tão grosso Você percebeu? Não é tão grosso? Mas... Vamos ver se o sabor é igual o de... O da... Igual isso aqui, né? No caso É E realmente, dá pra ver que tem uns pedacinhos de caramelo Então... É, vamos ver, né? Se ele for parecido com o chocolate, tá bom Então vamos, né? Então vamos comer? Vamos comer E aí? Gostei? Gostou? Ah, lembra bastante o... O chocolate que a gente já tinha provado, né? É, mas eu achei com menos caramelo Sim Porque o chocolate quando você come Você já sente o caramelo e o salgado também já junto Esse não Esse tem bem pouco caramelo Então tem que dar várias mordidas Até você encontrar o caramelo Pra trazer um pouco sabor Então é basicamente um ovo de páscoa de chocolate amargo É, mas assim, ele é um ovo que não é pra todos os paladares Porque ele tem mais cacau Ele não é aquele chocolate ao leite super doce Então você come ele achando que Um negócio super doce não é Não A casca é bem fininha Então assim, você vê o ovo grande Você imagina Ah, tudo bem que a gente sabe que tem 350 gramas Mas a gente não calcula muito isso no visual Então a gente olha e fala Nossa, que eu vou Mas quando você quebra Ele é fininho mesmo Bem fininho Bem diferente do chocolate Que o chocolate de talento é aquela barra grossa É, na hora de você morder, né? É diferente Sim Então é gostoso É aquele chocolate de qualidade da talento Mas com bem menos caramelo Você tem que saber que é de caramelo salgado Para você sentir o gosto de caramelo salgado No caso ali, predomina muito o gosto do chocolate É 50% 50% Predomina bastante Até você encontrar os pedacinhos Dá pra ver os pedacinhos Mas até você encontrar E distinguir ali o sabor do caramelo salgado 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 Sente o gosto Sente o gosto do caramelo salgado É É Realmente Mas tá bom, gente É bom assim É bem na média de ovos de páscoa por aí É Caro Que não entrega muita coisa Mas fácil você comprar assim 5 barras de talento Caramelo salgado com medo Que o ovo É Mas tudo bem, né? O presente é lindo É, no presente O páscoa é sempre a embalagem É É o formato Não tem como, né? É Enfim Agora a gente vai para o último Mas Não menos importante Logicamente Isso aí, gente Que a gente não é burra A gente deixa vocês esperando Sim A gente tá Prende audiência Prende audiência Para, para, para Eu sou o próprio João Cleber do YouTube Gente, a gente não tem jeito Esse é É Esse é um dos lançamentos Da Cagal Show, gente Lembrando aqui A gente tá dando preferência Para aprovar Só os lançamentos, tá? Sim Não os altos que tinham Já nos outros anos E hoje a gente vai aprovar O Mil Folhas Avelã Hum O ano passado, gente Eles lançaram O Mil Folhas De, acho que é doce de leite Sim E esse ano Acho que é isso E esse ano Eles trouxeram o de Avelã Nutella É É Avelã com chocolate, né? Ai, gente Muito deve ser uma delícia Assim, ó Deve ser igual o Banoff Estou assim Expectativas altíssimas, tá? Ele também foi o mesmo valor Foi 86 Alguma coisa Só que tem aquele clube Que dá um descontinho na hora Sim Cacau Lover Você dá o CPF lá Faz um cadastrinho E você tem um desconto na hora Então acho que serve 80 reais Eu não lembro Ele vem bem protegidinho Lá É isso, né? Hum Mesmo esqueminha daquele Mesmo esquema Mas a gente sabe, né, gente Que a magia vai estar dentro Vai estar dentro Vamos ver o que é dentro Ele está um pouco durinho Que ele estava na J&T, né, gente? Como a gente falou Estava muito calor Ele está mais firme o recheio É Mas ele vem massa folhada no meio Isso aqui é massa folhada, ó E aqui é um cremezinho de chocolate Chocolate com avelã Vamos ver? Vamos Muito bom, muito bom Ó, avelã na medida certa Não tem um pedaço de avelã É o creme mesmo que tem avelã Tipo uma Nutellinha mesmo Sim Só que mais... É... Mais puxada pra um mousse, né? Sim, ela é mais cremalzinha É Ela não é tão... Sei lá, porque eu acho que a Nutella é mais puxenta, não é? É, ali quentinha É, ela não Ela é mais... Tem a massa folhada também Maravilhosa Faz toda a diferença na hora de morder E só a partinha do chocolate também é divino É A casquinha do chocolate é muito boa Assim... E o que se destaca mesmo é esse... Esse creme Esse recheio cremoso Esse creme que tem de avelã com chocolate, tá? Você sente avelã no fundinho Não é tão doce Não fica tão amargo também Com toda avelã Maravilhoso É... A nossa intenção era realmente cortar e ele tá bem cremoso Mas não tinha como, gente Porque... Tá muito calor Se você deixar cremoso dentro Fora, fica muito mole É, tá muito quente Então se a gente fosse cortar aqui... Mas assim, quando você morde, não tá... Tipo, a temperatura que a gente consumiu Não... Ele não tá duro Ele, quando você morde, você sente Que ele é bem cremoso É, realmente A gente tirou um pouco antes Pra ele não ficar tão derretido E também não ficar tão duro E influenciar Porque ele ainda não influencia É, gente Mas também dependendo da época do ano Você vai ter que manter ele na geladeira Depois que abrir também Você vai ter que manter ele na geladeira É, porque não tem jeito Tá muito calor Mas... Muito cremoso Muito gostoso Eu não curto muito avelã Vocês sabem Quem acompanha o canal Sabe que eu não curto muito avelã Mas esse aqui até que deu pra ótimo Assim, como ele é bem no fundinho O gosto de avelã Ficou ótimo Você sente um fundo É, porque ele tem uma construção de camada Não é mesmo A gente não gosta de avelã de Nutella A gente não gosta Aqui tem uma construção Você tem outros sabores Junto desse creme de avelã Que compõem o sabor Então ele fica muito gostoso Pra gente que não é muito fã Vale a pena Exatamente isso Então ele ficou bem gostoso na boca E a massa folhada Vou mostrar aqui na segunda câmera Ela é assim, tá, gente? Ela é os pedacinhos da massa Eles não colocaram a massa Por furos, camadas Ela é quebradinha Excelente, gente Excelente Dá uma crocância E ela é de crocância Exatamente Ela não perde a crocância Pelo recheio ser bem cremoso Se o recheio fosse um pouco mais líquido Ela ia murchar Ela ia ficar um... Não ia ficar mais crocante Mas o recheio é tão cremosinho Que não deixa ela... Mudar a textura dela Não deixa ela... Deixar de ser crocante, né? Ai, delícia, gente Aprovadíssima Muito bom Muito bom Olha até agora Esses dois lançamentos aí Desse ano Da Cacau Show É, exatamente A gente já provou um dos lançamentos Agora a gente provou o outro Se você ainda não viu Desde o vídeo anterior Não tem muitas coisas diferentes, né? Tem muitas coisas dos outros anos Mas até agora Essas novidades estão maravilhosas, gente Maravilhosas E até de outras marcas, né? Não tá chovendo o lançamento, gente Então, a gente tá... Que já tem sabores bem diferentes Do mercado, né? Então, mas Desse vídeo aqui Esses foram os meus preferidos Apesar de eu ter gostado bastante Daquele surpresa Sim O gostinho de Nesquik de infância Foi maravilhoso E infelizmente O que eu menos gostei Foi o talento Porque eu achei que faltou O caramelo Faltou mais caramelo Faltou... Sentiu um pouquinho mais A casca tá muito fina É Você coloca na boca Era mais fácil ter feito Um ovo menor Mais grossinho Que na hora de comer Ficar mais parecido Com até o talento mesmo Você sentiu o sabor Por um pouquinho mais de tempo Na boca Ler, dissolvendo Então foi o que menos Agradou a gente Mas Esse é o Cacau Show De novo Sim, deu show Show de bola Deu show da Cacau Show Cacau Show mesmo Cacau Show Nossa Dando show Olha aí Ah Hashtag tudo Por um patrocínio Por um apoio É nada É da honestidade Quando é pra reclamar A gente não pensa Duas vezes Para reclamar Mas realmente A gente fala realmente Quando tem que falar A gente fala Exatamente Mas quando é bom Também A gente fala É bom Então vocês tem que A gente Tá vendo É bom reclamar Sempre que quando a gente Fala bem A pessoa sabe que é bom Enfim gente É isso Páscoa está chegando Tá passando Mas vão vir outros vídeos Aí de Páscoa Então o que você não pode fazer Deixar de se inscrever Aqui no canal Porque aí você se inscreve Ativa o sininho Quando a gente postar O próximo vídeo de Páscoa Você já vai vir correndo aqui Pra assistir E saber o que vai sair Novo no mercado Exatamente Aí você quer comprar Pra experimentar A onda de presente Você já vai saber Antes da Pásco Exatamente Lançamentos fresquinhos Aqui Tá bom gente E outra coisa Tem resenha No Instagram do Rafa Então a gente É o que eu sempre falo A gente termina de comer aqui Já tira as fotinhos E vai lá pro Instagram do Rafa Que tem resenhas Completas Desses ovos Desses Tudo que a gente prova Aqui no canal Muitas das vezes Sai antes lá Do que vir no canal Então você já sabe Vindo pro lançamento Antes E tem algumas coisinhas Que só tem lá Exatamente Dá uma olhada lá Que vai ter coisas Que só tem lá Tem conteúdo exclusivo lá Tá bom E no meu Instagram também Tem bastante conteúdo exclusivo Bastante maquiagem Bem diferente Tá bom Então os links Vão estar aqui embaixo Nosso arroba Esse aqui E mais os links Também vão estar aqui embaixo Pra vocês Já direto na nossa página Tá bom Eu acho que é isso gente Muito obrigada Por assistir até aqui Comenta o que você achou De cada produtinho Tá bom Que a gente vai ficar muito feliz De ler o seu comentário Tá bom Beijo gente Tchau 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 Tchau